Hoje eu vim nesta igreja Eu vim pra pedir perdão Coração tá machucado Mas Jesus tem solução Estou muito arrependido Hoje eu quero me entregar Pois neste mundo cruel Não encontro mais lugar Minha alma está ferida Coração tá machucado Não quero mais este mundo Quero Jesus do meu lado Sou um pássaro que voa À procura de abrigo Longe da sua presença Jesus O mundo júdio comigo Hoje eu vim nesta igreja Eu vim pra pedir perdão Coração tá machucado Mas Jesus tem solução Minha alma está ferida Coração tá machucado Coração tá machucado Não quero mais este mundo Minha alma está ferida Minha alma está ferida Coração tá machucado Quero Jesus tem solução Não quero mais este mundo Quero Jesus do meu lado Quero Jesus do meu lado Quero Jesus do meu lado Oh, 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 oh